Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo, deixa até online no PS4, tô aqui com o Galeão. Fala galera, beleza? E mano, seja bem-vindo, mano. Bem-vindos a mais um vídeo? Com excelência, Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Fala. Fala, mano. E seguinte pessoal, hoje a gente tem dois Wall Breaches, né? Na verdade, dois Gods Modes. É mano, Gods Modes? Nos plurals, mano. Ih, bora lá. Bora. Ô, ô, o que é isso, rapaz? O Nicolas, na primeira vez que eu acho que o Alan foi embora, ele... Ai gente, que saudade, gente. Obrigado, Nicolas. O Nicolas, foi tirado da minha cabeça, na... Ô, o Mike, o que que você tá... Não, vem cá, mano, é só um ritualzinho que a gente tem que fazer. Aí, pronto. Pode ir dirigindo agora, mano. Nossa, mano. Vai dirigindo. Ó o cara. Ó o cara, gente. Sai. Vai, mano. Tá marcado, tá marcado. Pode ir. É, mano. Vai ficar 10 minutos aqui na can... Ah, mano. É, mano. Bora. Imagina ele só pra ser assim, galera. Galerinha. Ah, é. Você viu que você viajou, o Nicolas conseguiu o Zentor no Turismo R, Entity. Você viu? Vi. Você viu, né, então? Ele comprou, mano. Comprou tudo, mano. Trabalhou muito hard aí. É, mano. Suou a camisa. É, mano. O cara aí ficou trabalhando. Falei assim, bom. Já que o Alan não tá aí, eu quero impressioná-lo mais tarde, né? Vou trabalhar forte aí. É, gente. É, rapaz. Até com o Calo na mansa, danado. É, mano. É, cara. Trabalhou de... Olha o livro de conta aí, rapaz. É, mas entrega mesmo, mano. Entrega mesmo. Passou a curva. Passou a curva. Que que é isso? Ah, Nicolas. Mas você é um bosta, né, mano? Olha isso, cara. Esse aí é o Alan. Alô. Que Alan. O Alan também tá mó moscão aqui, velho. Faz tempo que eu não jogo. Parece que o cara não dirige há um mês. Ah, peraí. Verdade. Ah, galera. Vamos ter que mostrar todos os easter eggs de novo pro Alan, porque ele esqueceu. Puta merda. Galera, no meu canal vai ser tudo novo aí. Desculpa aí. Isso aí, mano. Direito. Então, cara, vamos mostrar pra vocês aí o easter egg do fantasma. What the fuck? Uau. Virou peão. O que a gente quer, Mike? Espera aí, gente. Espera a nós. Não precisava de um carro alto, não? Não. É lá, velho. Lá na rua. Mano, você entra no carro do Nicolas e você sente o cheiro de carro original. Sim. O carro não tem nem placa, velho. Aí, só parar, ó. Com licença. Muito obrigado. Ué, o que, Nicolas? Nossa, o... What the fuck, mano? É, não é aqui não, mano. É aqui sim, mano. Não, mano. É, mano. O primeiro, o segundo, vai. Ou não? Não é aqui não. Esse cara... Esse cara... É, tinha um tempo ali no vídeo. Ah, um minuto e quarenta e... Ah, tinha um tempo. Ah, então aqui. Ah, essa casa aqui. Ah, que legal. Não. Ai, vamos pro outro, então, gente. Não, cara, eu vou com ele, Alon. Sai fora. Cadê a marcação? Aproveita e mostra, hein. Ah, afi. Não, esse aqui nada mais era que aquele de subir ali em cima. Aí mesmo, ó. Ah, esse aqui é bem novo. Esse é novo, é que você perdeu, mano, tá ligado? Eu começo botando tudo de novo aqui pro Alon, galera. Ele esqueceu tudo, Alon. Onde que tá aí? Aqui. Nós falamos pro ele assim, você é o galinhão, aí falou, galinha? Nem gosta de frango, né? Vamos. Nossa. Calma aí, ô, mano. É, rapaz. Ah, afi. Pronto. Você sabe onde que é a marcação, aí, ô, Mike? Hum. Eu tô indo pro próximo, né? Pra daí dar tempo de eu olhar o outro, tá ligado? Mano, eu não quero mais ir com o Alon, mano. O cara não sabe dirigir mais, velho. Cê é louco. Que isso, rapaz. Pelo menos eu vou deixar assim, corrida. É, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Que isso, hein? Que isso, velho. Não sei dirigir essa porcaria aqui, velho. Vai ser dirigir tão bem, mano. É, mano. Daqui uns dias o Alon vai tá falando ao Manuel, né? É, mano. Beleza. Agora o Alon é o IPT, tá ligado? É o IPT. O IPT, mano. O cara pode deixar de ser brasileiro, mas o brasileiro não deixa de você. Não, o brasileiro não deixa de você. Ah, mano. Ah, você precisa de pagar o gaúcho, deixa de você. Eu achei estranho, mas beleza, né? Eu, hein? Muito inteligente, Nicolas. Mas eu acho que essa piada não é assim. Mas nem era pra rir, hein? Alu! Nossa! É, mano. Não era pra rir, mano. Era só pra você pensar e refletir, mano. Nicolas, cuidado aqui. O Alon é mais grosso igual você, mano. Agora ele não é mais... É, mano. Caralho, aonde que o Alon tá indo, velho? Vai, é? Tô seguindo eles, velho? Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Mano, é que tem certeza que era aqui. Segue aí, rapazinho. Isso é? Então tá, né? Eita, porra. Se joga, mano. Se joga, se joga. É no hotel, um hotel que chama Hotel Banner. Eita, cara. Nossa, o cara caiu com a cabeça na pedra, mano. É nesse aqui aí? É, pulinho aqui. Tive um trauma craniano aqui. Pula onde? É embaixo? Só pula aqui embaixo. Não, pula lá em cima. Nossa. Ah, porra. Os caras caem de cabeça, mano. Caralho. Caralho. Pode ficar duas semanas longe. Cara, acho que pode... Aqui, ó. Pega um carro, hein, Nicolas. Pega um carro qualquer? Um jeep. Sim, qualquer um. Traz aqui, ó. Não seria mais fácil encontrar um carro aqui. É, eu não achei a entrada da parada, mano. Tá ligado, mano? Não sabe a entrada da gente pula, ué? É, mano. É, eu tenho um pé de cabra, velho. WTF? Como assim? Todo mundo tem. Ó. Para, caralho. A cabra tem um pé. É normal. Caralho. Mãe. A cabra tem um pé. Puta merda, Nicolas. Gente... Esse daqui é massa. Você pode andar em vários lugares. Você pode cair, né? É, você pode cair, mano. Espera aí. A gente já conseguiu entrar? Eita, porra, vocês ali dentro, velho. Eu entrei e caí. Como é que eu subo? Aê. Eita, porra. Calma aí, mano. Ih, vou ter que se matar, mano. Por quê, mano? Porque a gente caiu dentro de uma jaula aqui, mano. E dá para andar mais lá por cima, velho. Ah, é? Sim. Bem mais. Você pode subir nos andares ali. Deixa que eu mato você. É, vamos fazer suicídio coletivo aqui, gente. Deixa que eu mato você. Vem cá. Como assim, né? Olha o cara achando que vem me matar aqui. Ah, velho. Olha lá, olha, olha. Geral, velho. Falou. Chora, chora. É, rapaz. Hotel banner. Você vai entrar nesse hotel aqui. Aí você entra lá no grid e não deixa cair. Porra, onde é que é agora, velho? Ah, ali, ó. Vamos lá, Nicolás. Você já mostrou o primeiro errar, né? Não, mano. Aqui está tudo certo agora, rapaz. Aqui é tudo de flash, rapaz. Pronto de flash. Sobe aqui no carro. Não, não é aqui não. Espera aí. Só que ir e vai reto pra lá. Deixa eu ver. Não, seu burro. Não. Caralho, eu caí de novo aqui, velho. Cuidado aí, mano. Alguém mata eu. Pra onde que é pra subir, velho? Pra cima. Deixa eu ver. Tá, tamo. Nós estamos aqui, né? Nicolás, mata eu aqui, por favor, mano. Eu não consigo, peraí. Você é um inútil. Pode nem me matar eu, fiado. Matei ele, mano. Acho que tem algumas áreas que dá pra andar aqui. Peraí, deixa que eu mate. Calma, mãe. É que é só andar pro lado aí. Vai, é pá. Ah, você vai morrer, Nicolás. Aqui nada. Eu tô andando aqui, ó. Caralho, eu preciso pagar aqui então pra poder morrer, se fuder. É, mano. Ah, Nicolás, você vai morrer, Nicolás. Eu tô andando aqui, ó. Eu tava vendo aqui o vídeo completo do... Sabe aquele vídeo? O rato se matou, maluco. Você já viu esse vídeo completo? Não. Cara, que cara doente, mano. Cai. Eu sei quem que é. Tá ligado quem que é. É, um tal... Os cara caíram, véi. Tal de blumzão, blumzão. Tem que mandar aqui? Bluizão. Eita. É bluuzão, não é? Bluuzão. Deixa eu ver se passa tiro aqui, véi. Peraí, então. Ó, alguém já tá ali, né? Vamos tentar aqui. Peraí. Peraí. Tem que ir mirando. Vai mirando pro canto aqui e vai andando, ó. Aqui. Gente, todo mundo pega minigun. Ah, esqueci. Ah, que puxão, mano. É, é, no. Ah, mano. Ó, todo mundo de minigun, velho. Ah, eu caí de novo, mano. Putz. Será que passa ali, ó? Putz, aqui não passa, véi. Por onde vocês foram? Vocês foram aqui pro lado esquerdo ou lá pro lado direito? Bem pro lado esquerdo. Assim que subiu, já vai pro esquerdo andando reto. De boa. É? Para com isso, mano. Ó, o cara tava pro crime aqui, gente. Para. Tava pro crime, aham. Ó. Para. O quê? Ah, cadê o carro que tava aqui, velho? Sumiu. Sumiu? Sim. Sumiu. Rafa, que é pra cá, mano. Olha lá. Ó, aqui dá pra andar. Ó, ele vai descendo, hein. Ah. Aqui é pra cá, mano, ó. Olha. Que doideira. Olha. Vocês tão num lugar que eu não consigo subir. Nossa, eu tô na piscina aqui, velho. Aqui é uma piscina. Será que dá pra sair aqui? Não sei. Não sou? Tô conseguindo. Ó, ele sobe na piscina. Sobe. Sobe. Nós estamos aqui. Ó, o cara saiu. O outro mundo já tá ali. Eu tô aqui, né? Procurando um lugar que sobe, hein, mano. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um carro. Quem tá aqui fora? Eu. Vou pegar um carro aqui. Beleza. Olha aqui. Deixa eu ver onde ele quer. O cara fala assim, galera, eu achei um rato aqui mexendo na ração. Só que o blusão não mata bicho, galera. Eu vou soltar ele pra natureza, tá ligado? Ele inclina um pouquinho o ato de lixo. O rato pula com tudo lá pra baixo e ele... Raku se matou, maluco. Ele é muito louco, mano. O cara é doidão, velho. Inclusão. Não pode falar mal dele. Você é louco. Aqui, ó. Pronto. Maravilha, mano. O bom é que veio polícia agora, mano. É. Eu já saí aqui também. Sério? Uhum. Pô, deixa eu chamar mais carro aqui, velho. Entra de novo aí. Toma aí. Tá tudo pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. O duro é que não tem nada pra explodir, mano. Que triste. Ah, agora sim eu consegui entrar aqui no Albrecht. Um ano depois, mas eu consegui, mano. Mas que é massa, dá pra andar por... Tudo que é canto aqui. Ué, não tá passando tiro aqui ou passa? Ui. Acho que não passa. Ah, que bosta, mano. Deixa eu ver. Pra lá, será que passa pra cá? Ah, eu caí um nível. Ah, é. Ah, ele cai um nível. Ele cai dois níveis, se não me engano. Vamos ver se agora... É três? Ah, agora tá indo tiro agora, eu acho. Ou não também. É, aqui não tá passando não. Ih, mas é legal até o glitchzinho. Ai, cai no limbo. Olha, tem limbo também. Maravilha. Cai no limbo, rapaz. Agora eu tô com paraquedas. Ah, não. Nossa, mano, eu tô andando tudo aqui no glitch, velho. Fazia tempo que eu não via... Ei. O que que é isso? O Alan, velho. Fui eu. Nossa, mano. Aí, cai mais um andar, velho. Nossa, mano. O Alan se matou, mano. O maluco se matou. Tá, deixa eu chegar onde é que vocês estão. Opa, cai mais um andar, velho. Que isso, hein? Caraca, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eita, porra, que susto. Polícia arrombada. Quem é esse aqui, ó? É que agora tá indo os tiros, mano. Vamos ver. Acho que não vai, né? Não vai. Não vai. Bora, 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 bora. O cara estourou a lâmpada, mano. Ah, não. Aqui é limbo, aqui é limbo. Oh, limbo. Ah, onde passa tiro é aqui na gaiola, velho. Gaiola? Na gaiola passa. Ah, eu desci mais um andar, velho. Daqui a pouco eu chego no inferno. Toma aí, policial. Pior que o próximo wall breach que a gente tem que ir é bem pertinho daqui. É, né? Tipo, duas quadras, mais ou menos. Mano, eu entrei num lugar cabuloso aqui agora, velho. Ah, inclusive tem um glitch aqui que você sai nadando, eu acho. Uma coisa assim. Ah, é uma piscina aqui, velho. É. Será que é que de cima passa? Deixa eu ver. Pior que eu não consigo ver. É, na verdade, agora eu saí do glitch, né? Mas de boa. Porra, não explode. Ah, vai explodir, mano. Vamos ver. O que que vai explodir? Um carro ali, ó. Tá pegando... Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, porra. Quem tá atirando aí? Aqui em cima. Matou, mano. Olha. Ui, caí no limbo. What the fuck? Ah, não. Desci o andar. Um helicóptero aqui, mano. Tudo cagado. Eita. Eu caí. Você caiu? Fui pro limbo. Fui pro limbo. Caiu? Caiu? Ele caiu. É, rapaz. Bom, galera. Tive que dar um corte aqui. Acabei caindo. Mas bora lá mostrar pra vocês aqui o segundo Walbridge, mano. E é isso aí, ó. Bora, 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 bora. Vem, gente. Os caras não podem dar carona no carro, mano. Mas por que que só foi o carro vermelho, mano? Eu não consigo entrar, velho. Tá bugado. No teu carro? Pegue esse. Não consigo entrar no meu carro. Vem, vem, vem. Ah, na hora que eu ia entrar, o galhão abate com a porta, velho. Pega, segura. Segura, segura. Pega, Nicolás. Ah, para, Nicolás. Putz, tá uma vontade, hein, velho. Vai tomando. É, mano. Não tá entrando, mano. Corre, velho. Corre. Tá entrando, tá entrando. Vai, 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 vai. Que isso. Ah, perdi a caminhonete, velho. Carro mais boxo, velho. O moscão, velho. Ah, merda, aí, mano. Ô, Nicolás, pera aí, gente, mano. Nem sou eu. É, Nicolás, espera ele aí, velho. Primeiro um, dois, três, é quem, o viado? Eu, por acaso? É, rapaz. Nicolás, não quis esperar, recebeu isso. Bora, gente. Que cuzão, hein. Ô, excelência. Ô, Mike. Poxa. Passa lá pra pegar ele. Nossa, esse Mike é muito... Vamo, vamo. Entra. Nossa, o cara para lá do... Tipo assim, tá ligado, Alan? Eita, porra. Entra aí, velho. Meu Deus, mano. Pera aí. Vocês estão tudo bizarro hoje, gente. Que porra é essa? Por que vocês estão tão bizarro assim, gente? Pronto, agora entrei, mano. Alve. Bora. Esse, esse Walbridge, olha, olha, olha. Com certeza, mano. Agora sim é o certo, que é o primeiro no... O Mike não viu o tema. Não é, mano. Sabe o que aconteceu, mano? Que tipo, eu vi assim e tipo, erros de coordenadas, tá ligado? Ah, sim. O GPS do GTA assim, me estragou e tal. É, mano. É, quanto é? Sim. Foi culpa do... Cheirinho de urina, hein? Ah, chora, rapaz. Chora. E ela, como é que tá aí as piadas em Portugal, velho? A morada. Aqui, a minha morada? Cadê as piadas de português, mano? Fala aí, rapaz. Eu não sei, velho. Porra. O cara perdeu a casa. É, mano, tem um monte de piada de português, mano. Ó, vi. É, rapaz. Fazer amizade, mano, pô. O Excelente que contava uma lá do tiozinho lá, é... Do sequestro lá, que eu tô ligado, hein? Ai, ai. Emanuel, esta é a minha orelha. A próxima é do seu filho. Que isso, rapaz. Caralho. Olha aí, a Lombank. Ah, não sobe, velho. Ah, vai com o impulso, aí que vai, velho. Pera que eu vou descer do carro, pra ver se sobe. Um impulso? Chora, Nicolas. Pera que eu vou bater o carro atrás do seu. A gente vai na marra, aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Deu? Boa. Porra, agora que eu vim roubar o carro, vocês conseguiram? Toma no c... Eu acho que esse carro não vai dar, acho que é baixo, hein? Hi, hi. Caraca, velho. Não deu? Não deu. Ai, amor. Ah, mano. Que isso, mano. Olha isso, olha isso. What the fuck? Mas que porra, né? Bonequei, velho. Sai daqui, mano. Nossa, pra que dar porrada, ó, viado? Ô, galhão rombado. Sai daqui, mano. Você já transpira até em cima de mim, aqui, mano. Olha, não vai, velho. Não vai, mano. Não vai. Pera aí, deixa eu tentar resolver esse problema, gente. É, mano. Não, não é. Deixa eu ter uma camanete aí, mano. Não é pra Morse, não, mano. Não é pra Morse, não. Vou tirar a camanete daqui. Não, não. Deixa ela aí. Aliás, fica dentro dela, mano. Não, não precisa, mano. Não, mentira, fica. Ah, mano, tu não é que ele sai do caralho aqui e se fuder, mano. Ei, tem alguém atirando em mim, velho. Por quê? Nossa. Ó o cara. Nossa, fez isso sem querer, Nicolas. Putz, pior que eu... Eita, porra, os caras, velho. What the fuck, velho? Tretando, achando que ia matar. Nossa, que não ia matar, matar, não, gente. O cara matou o Nicolas ali, eu vou deixar, mano. Recompensa, mano. Uh. Pior que eu acho que o Turismo R não vai subir aí, não, hein. Turismo R? Tá louco, mano. Não tô, mano. Eu tô achando que corrigiram o glitch, mano. Será? Vamos ver. Lá. O que dá pra fazer, ó. Olha, se o Nicolas parasse de me matar, eu podia ver, velho. Ah, você tem dois olhos pra quê? Puxa a caminhete pra trás, alguém. Deixa eu ver se dá pra ir por aqui. Pera aí, Mike. Tenta aí. Foi não, mano. Não, puxa a caminhete pra trás. Mas o negócio, mano, é que tem polícia aqui atrás de mim, velho. Nicolas, puxa a caminhete pra trás. Puta que me pariu. Pera aí, Mike. Isso, pra trás. Puxa. Pra trás, no meu sentido. Isso. Só da rema. Ai, mano. Você não sabe o que é pra trás? Isso. Vai, vai, mano. Mais. Mais, né? Até o carro cair de cima dele. Isso. Agora tenta subir aí no meu. Nossa, que ideia genial. Só deixa eu sair mais pra trás, velho. A gente precisa de uma velocidadezinha, tá ligado? Essa ideia aqui, mano, olha. 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 Olha, rapaz. Olha, vamos ver agora. Subi no limbo. Nossa, eu caí no lugar, mas não caí no limbo. Olha que legal isso, gente. Olha que legal isso, hein, gente. Boa. Tudo nessa vida se dá um jeito, né, mano? Sim, Mike. Acho que tudo na vida se plantando dá. Como é que sai daqui, velho? Eita, porra. Cuidado com o carinhão, que ele tá meio nervoso hoje, gente. Olha lá, galera. Ele não tá mais nem pro Brasil. Eu tô usando a mochila do Paraguai. Nossa. Paraguai, não. Ele não tem a mochila do Brasil. É, tipo, BR, né? Claro que tem. Claro que tem. Claro que não tem, mano. Claro que tem, mano. Claro que tem, mano. Tem, não tem. Tem, claro que tem. Claro que tem. Tira eu não passo aqui, velho. Ah, mano, como assim, mano? É, mano, é só pra mostrar que o jogo tem falhas e erros como todos os seres humanos, né? Não tem mochila do Brasil, velho. Claro que tem. Que isso, hein, Galilão? Essa aí, olha. Nossa, que ficou... Decepcionou, hein, cara. Decepcionou. Essa ficou muito o RBR, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. O RBR é PTBR, mano. Cadê você? É mesmo, né? Agora é PTBR, né? PTBR? O RBR aumenta. Esse Galilão é... Esse Galilão é PTBR agora, mano. Que isso, velho? Ele teve um xilique, velho. Ah, gente. Xilique. Eu vi um vídeo liso, gente. Isso aí deu vontade, hein? Como assim, xilique, velho? Ah, o tiro não vai passar mesmo? É isso mesmo? Eu não, né? Ah, aqui, ó. A granadeira pro... Pro céu, mano. Eita, porra! Você acha que ninguém entendeu o que você falou, né? Vocês entenderam. Quem mais entendeu, me fala. Eita, porra! Vai explodir, porra! Eita, porra! Foi mal, mano! Ah, que um bosta, velho. Vem cá, Alan. Cadê você? Vem cá, vem cá, gente. Não, sem arminha. Sem arminha, sem arminha. Nossa, que violência, gente. É, sem arminha, mano. Ah, precisa do quê, mano? Sem arminha. Nossa, mano. Caiu a porta de um carro aqui pra fora, velho. Minha, nossa. Estou aqui do lado do banco aqui. Caiu uma porta de um carro, mano. É, foi hard a parada, hein, velho. Estou vendo ali, ó. É que caiu uma porta de uma pessoa. É meio difícil, né? Nossa. Nossa, mano. Você está achando que você... Nossa, gente. Qual que é a tua, mano? Eu estava atirando. O cara meteu minha cara no meio dos tiros, velho. Essa foi... Esse foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente, né, mano? Foi um acidente. Foi mal, Nikos. Foi um acidente, né? Uau, e esse carro aí, mano? Bom, mas então já é, né? Agora estamos só de zoeira mesmo, né, mano? Só de zoeira, mano. Foi meio PT, mano. Então é isso aí. Nós estamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, um favorito, falando tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Cusão. Tchau. Cusão. Mike? Falou, só até mais. Cusão também. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Tchau.